Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Olá meus consagrados, salve galera, saiyadinho, tudo beleza? Lixo desumilde aqui. E hoje eu trago pra vocês, depois de um bom tempo aí, que eu dei pausa nos mods aqui de PPSSPP, estou de volta então, dessa vez com o mod pro Shin Budokai. E é o seguinte, eu vou fazer uns testes aqui nessa semana, na próxima também, porque infelizmente todo e qualquer conteúdo mobile que eu tento trazer aqui pro canal, tá dando restrição de idade, o YouTube tá desmonetizando, então tá bem complicado. Eu preciso postar, eu quero postar esse tipo de conteúdo e tá difícil. Então eu vou mudar uns títulos aí, mudar umas thumb, umas tags, eu vou fazer uns testes até eu encontrar uma maneira que eu possa postar esse tipo de conteúdo de boaça, né? Então é o seguinte, tô aqui no PPSSPP versão 1.10.3 e no PC é claro. Como eu sempre faço, links na descrição, não. Agora vamos mudar, colocaremos links no comentário fixado. Fixado, coisa boa, né? Comentário fixado. Mas Marlon, o YouTube também analisa os comentários? Sim, é verdade. Mas ele não vai conseguir dar restrição nos comentários se o vídeo não for ao ar primeiro, né? Porque o que que acontece? Eu upo o vídeo, mal termina de upar, já tá lá. Opa, 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 restrição de idade, opa, 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 seu vídeo não é agradável pra gente. Toma esse cipro amarelo. Então, vamos tentar colocar os links aí nos comentários e é basicamente isso, tá? Hoje então, o mod é pro Shimbodokai. Amanhã eu vou trazer o mod pro Tenkaichi Tag Team, já estejam avisados. Vou tentar gravar essa gameplay com o áudio do emulador, porque esse jogo, esse mod, tá com as músicas muito boas, cara. O problema... O problema é o seguinte, peraí. Não, não tá mutado. Tá ouvindo? Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo? É, o áudio maravilhoso do emulador, cara. O áudiozinho Stored. Então, vamos lá. Lua de game. Infelizmente, o áudio nesse emulador, cara, eu vou falar pela última vez. Eu consigo jogar emulador de Nintendo Wii em 4K aqui. De Play 2 em 4K. De Play 3 em Full HD, dependendo do jogo, em 4K. Mas o maravilhoso emulador de PSP fica trolando, né? Mas, enfim, vamos lá. Arcade. Colocar aqui no hard. Tempo infinito. E um round só. Muito bem. Mod de Shimbodokai. Faz tempo que eu não trago um mod desses, né? Nossa, que saudade, cara. Por favor, YouTube. Ajuda aí, porque eu quero voltar a trazer meu conteúdozinho mobile. Trazer uns mods. Trazer uns mugenzinhos. Eu acho que mugen... Acho que mugen não dá cifrãozinho, né? Eu vou tentar um mugenzinho aí depois. Pra ver no que deu. É porque, cara, tu não pode colocar download no título. Não pode colocar download em nada. Eu acho que até se falar download no vídeo, deve dar ruim. Então, talvez, mesmo que eu mude algumas coisas, esse vídeo aqui ainda vai tomar o cifrão. Eu tenho quase certeza que sim. Então, não fiquem surpresos se tomar, tá? Como eu já falei pra vocês, eu vou fazer uns testes aí essas próximas semanas. Até eu encontrar uma maneira de eu postar de boa. Porque tem gente que ainda posta isso aqui. Posta mods, posta conteúdo mobile. E leva cifrão. Por que eu tô levando? Algo de errado não tá certo aqui. Então, é esse o mod. Vamos pegar aqui o Goku Beterraba, né? Contra Goku Black. E é isso, clã. Vamos lá. A lotinha básica aqui. E, cara, eu gostei muito das musiquinhas, tá? Desse mod. São músicas boas, sem copyright. Isso é muito bom. E depois eu vou ver se eu faço até speedrun desse jogo, galera. Porque vocês sabem que Chaves Marlon é aficionado aí pro speedrun. Adora pegar uns troféuzinho. Nossa, mano. Pô, buguei aqui. Não prestei atenção no movimento dele. Bom, deu bugzinho de textura. É que vocês estão ligados que a textura vai carregando conforme você vai jogando, né? Então, é o jeito de esperar. Você vai jogando as partidinhas aí. Até a textura carregar sozinha. Perceba. Nossa, mano. Chatão. Ah, mano. O cara é chato. Só consigo derrotar no combo. Não fica duro, velho. Uma droga. O HP que ele ficou. Nossa, eu odeio. Detesto isso nesse jogo. Eu acho que só tem isso aqui nas versões de PSP, né? Ah, no Infinity Ward também tem isso aqui. Esse negócio de o cara ficar meio duro usando o Ki. Ele tanca especial. Tanca combo. Isso é muito chato, velho. Negócio do adversário ficar duro igual... Olha, vendo isso aí? O cara fica duro igual o Broly, mano. Receba essa speedbomb. Homem. Perfect. Ah, fui derrotado. Você tomou um Perfect. O que é mais humilhante, hã? Diga-me você. O que é mais humilhante? Pô, eu fui derrotar, mas eu apliquei o Perfect aqui. Mas, enfim, Clássia. Eu creio que basicamente seja isso. Mod novo aí. Xim Burokai pra vocês tenham gostado. Drop o like se você gostou. Se inscreve no Quenel. E é isso. Vamos fazer uns testes aí porque eu quero trazer meu conteúdozinho aqui de mod. Eu quero fazer meu PPSSPP. Quero fazer top jogos e... A gente tem que arrumar um meio aí de fazer sem desmonetizations aí, né? Então é isso. Deixa o like, se inscreve. Valeu, mas até o próximo. E... Falhou! E... E... E...